O novo julgamento do ex-líder do Egito, Osni Mubarak, vai começar no dia 13 de abril. Aos 84 anos, Mubarak foi condenado à prisão perpétua em primeira instância por ordenar o assassinato de manifestantes, mas conseguiu outro julgamento. Osni Mubarak governou o Egito durante três décadas e está atualmente sob custódia em um hospital militar do Cairo.